Música Quer cobrar um carro barato? Vem pro Mazocato! Isso aí Fábio, várias ofertas, mais de 100 veículos em estoque, vem pro Mazocato que é barato! Muito bem, confere então a primeira super oferta, Chevrolet Onix A1LT, 1.4 câmbio automático em 2015, este vai com o MyLink por R$ 36,900, R$ 36,900 é Mazocato Automóveis, são 3 lojas em Joinville, atendendo todo o estado catarinense, em breve com a quarta loja, as melhores ofertas é só no Mazocato, mais uma! Honda Fit LX, este é 1.4 em 2014, por R$ 39,900, apenas R$ 39,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis, mais uma super oferta! Toyota Hilux, esta é uma SRV a diesel, é uma 4x4 2012, por R$ 98,900, apenas R$ 98,900, e o melhor, Mazocato Automóveis, envia para você o veículo para qualquer parte do estado catarinense, esteja você onde estiver, aqui dá negócio bom, rápido e fácil, mais uma oferta, Ford K, este é 1.0, é com ar-condicionado, o ano é 2011, por apenas R$ 17,900, só R$ 17,900! Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Honda Civic, é um LXS 1.8, câmbio automático, com apenas 64 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, o ano é 2015, por R$ 52,900 e Rodrigo! Além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio das três lojas, em breve com a quarta! Em breve com a quarta, Fábio, muitas opções, carro barato, carros super conservados, carro sete lugares, SUV, para passeio, para Uber, vem para a Mazocato que é barato! Quero comprar um carro barato, então vem para a Mazocato, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!